Música Mas veja você Tô pensando em lhe oferecer Antigos sinais Que voltaram a aparecer Que se mostram e cada vez mais Quanto mais se procura esconder De trás de um sorriso que finge Que não Moldura de nossos retratos Tinturas em velhos pincéis Papéis amassando os fatos Na mão Procuro entender Tô pensando em me oferecer Sabemos de cor Sempre existirei ao redor De seus traços e passos iguais No torpor de um cigarro a mais Que traz com uma noite o valor Da intenção De aos poucos despiros motivos De olhares esquivos que vão Unir dois sorrisos que fingem Que não Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sempre existirei ao redor De seus traços e passos iguais No torpor de um cigarro a mais Que traz com a noite o calor da intenção De aos poucos despiros motivos De olhares esquivos que vão Unir com os sorrisos que fingem Que não